Olá, boa noite. Crise econômica afasta consumidores dos bares e restaurantes. Decepção e alegria dividem as ruas após aprovação do impeachment da presidente Dilma na Câmara. Com um ano de atraso, unidades de saúde inicia atendimentos no Vale dos Sinos. Começa a distribuição de vacinas contra a gripe A no Rio Grande do Sul. E no dia do livro, a importância da formação de novos leitores. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em tempos de dinheiro curto, muitos brasileiros estão abrindo mão do choppinho no fim de tarde ou da refeição naquele restaurante favorito. Entidades do setor calculam que mais de 25% dos clientes sumiram dos bares e restaurantes por causa da crise econômica. No cardápio, soluções. É disso que donos de bares e restaurantes precisam para não deixar a clientela, que está mais seletiva, se afastar. Salete comprou esse restaurante em dezembro. Antes, ele oferecia buffet e apenas comida italiana. Mas ela morou em Portugal e já tinha experiência com a culinária de lá. Por isso, adicionou pratos portugueses e outros de preparo fácil para refeições rápidas. Faço um prato executivo, que é para aquele público que realmente precisa comer rápido. Então a gente criou o prato executivo justamente para facilitar a vida das pessoas e que vêm buscar o buffet que eu já não tenho mais. Então é uma comida mais elaborada, feita no momento, assistida por um chefe. De acordo com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, na capital, a queda no movimento pode chegar a 25%. Diante do cenário indigesto, os empresários precisam de um jogo de cintura para equilibrar as contas. Acaba prejudicando o desenvolvimento e o investimento dos donos nos seus negócios. Eu posso citar a luz. A luz virou um sócio. Nós já temos uma carga tributária alta. Agora a luz teve um reajuste de mais de 60% no valor do quilowatt. Então a gente tenta economizar, mas não adianta. O valor do quilowatt ficou muito alto. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com dados do primeiro semestre de 2015, concluiu que os clientes estão buscando opções mais acessíveis, restaurantes mais em conta. No setor, o mercado é heterogêneo e cada empresa sofre o impacto da crise de forma diferente. Mas para todos eles, a segurança tem pesado para os negócios. A insegurança, principalmente para a alimentação à noite, ela tem impactado numa quebra de faturamento grande. A mudança é de hábito mesmo, a questão de comidas mais saudáveis. Isso tem feito mudar o comportamento do empresário também, de oferecer um produto orgânico no seu cardápio. Então já tem se procurado outras alternativas. A gente tem que agir. Cada um tem a sua ação para que a coisa ande. As exportações do agronegócio gaúcho cresceram 31% em março, na comparação com fevereiro. Conforme o balanço da Farsul, as vendas externas do setor somaram 697 milhões de dólares no mês passado. No entanto, o valor é 6,5% inferior ao registrado no mesmo período de 2015. Os resultados dos complexos soja e carne foram os responsáveis tanto pela alta na comparação com fevereiro, quanto pela queda em relação a março do ano passado. O agronegócio responde por 61% das exportações totais do Rio Grande do Sul. E a divisão que marcou o público pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff durante a votação na Câmara dos Deputados continuava repercutindo nas ruas no dia seguinte à aprovação do pedido pelos deputados. O processo foi encaminhado hoje ao Senado, onde o Palácio do Planalto vai travar mais uma batalha na tentativa de impedir o afastamento da presidente. Um dia normal em Porto Alegre. Quase parece que ontem a capital dos gaúchos não estava assim. Ou assim. A admissibilidade do processo de impeachment aprovada pela Câmara dos Deputados acirrou os ânimos e dividiu opiniões. Está havendo um golpe inconstitucional que está ocorrendo. Acho que foi um resultado justo. O Brasil está clamando por esse impeachment há vários dias. Me pareceu pelas manifestações populares que foi do agrado popular. Todavia, é bom que se ressalte que as escolhas nossas, dos nossos governantes, estão erradas. Porque na recente história do nosso país é o segundo impeachment. Eu acho que foi uma injustiça. Foi válido porque o pessoal está decidindo pelo Brasil, né? Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma para o país. Porque a maioria deles que estão lá dentro estão envolvidos com alguma coisa. Então, se sair Dilma, vai entrar Temer, vai sair Temer, vai entrar não sei quem. E assim vai indo. Os termos da renúncia, da denúncia. E a denúncia envolve objetivamente as pedaladas fiscais. Essa comissão elaborará um parecer. Ou seja, a opinião dessa comissão acerca da denúncia. Essa denúncia é encaminhada para o plenário da casa, que se por 50% mais um aprovar essa denúncia, tem andamento o processo de impeachment. E a presidente da república já é afastada do seu cargo por, no máximo, 180 dias. Qualquer pessoa que sofrer lesão ou ameaça de lesão ao direito pode se socorrer do poder judiciário. Então, caso a presidente Dilma entenda que durante o processo de impeachment no Senado houve a lesão a um direito seu, ela pode se socorrer do Supremo Tribunal Federal, que seria o foro adequado para a discussão desses aspectos. De qualquer maneira, um capítulo importante da história brasileira foi escrito neste domingo. Com 367 votos a favor, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que terá continuidade no Senado. A votação se estendeu até quase meia-noite. Em Porto Alegre, os manifestantes favoráveis ao impeachment se reuniram no Parque Moinhos de Vento e comemoraram muito o resultado. Já na Praça da Matriz, no centro, os manifestantes contrários ao impedimento da presidente Dilma lamentaram a derrota. Com as cores da bandeira do Brasil e entre gritos de fora Dilma e fora PT, milhares de pessoas acompanharam a votação em telões instalados ao longo da Avenida Goethe. A cada voto sim dos parlamentares, a comemoração se repetia. Como diz o hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo. Honrando esse Rio Grande do Sul, eu voto sim ao impeachment, presidente. A votação da bancada gaúcha ocorreu logo no início da sessão e dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, 22 votaram a favor do impeachment da presidente. A festa começou assim que foi registrado o voto de número 342 a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que garantiu a maioria de dois terços necessária para que o processo de impeachment fosse aprovado na Câmara Federal. Está na hora de o Brasil dar uma virada, o povo está pedindo isso e nós não vamos deixar qualquer um que estiver lá não cuidar bem do Brasil agora. Maravilhoso, assim, eu acho que estava na hora realmente do Brasil mudar. Eu estou muito satisfeito com a votação de hoje. Realmente o parlamento brasileiro não me representa, mas hoje eles agiram de uma maneira que deu esperança para o povo que realmente está se unindo. O processo agora segue para o Senado, a quem cabe a palavra final sobre a saída ou permanência de Dilma como presidente da República. Esteza e de indignação tomou conta da Praça da Matriz no Centro Histórico de Porto Alegre, onde os manifestantes a favor da continuidade do governo Dilma se concentraram. O público acompanhou o voto a voto dos deputados em Brasília através de telões. E a cada sim pelo impeachment aumentava a decepção dos manifestantes. Se eu elejo uma pessoa, tu elege uma pessoa, a gente vai lá, vota. E os caras no grito tiram essa pessoa de lá, quando é que a gente vai acreditar de novo nas nossas eleições, no nosso voto? Isso é o que seria trágico, eu acho, para o Brasil. Eu espero que todas as pessoas que lutaram contra a corrupção vão realmente às ruas, continuem nas ruas, lutando por um país melhor. Se nós votamos para votar o presidente lá, nós tínhamos que votar as ruas, não ele, não o deputado. O deputado não tem direito. Após o resultado, lideranças sindicais e de movimentos sociais anunciaram a realização de uma assembleia para definir as mobilizações para acompanhar a votação do processo de impeachment no Senado. E o PDT confirmou a expulsão de seis deputados federais da legenda que votaram a favor do afastamento da presidente Dilma na Câmara. O partido já havia anunciado que essa seria a decisão em caso de contrariedade à orientação de votar não ao impeachment. Os parlamentares gaúchos, Giovanni Scherini não seguiu a determinação do Diretório Nacional. Pelo amor ao Brasil, pelo amor a essa bandeira, pelo amor à vida, pelo amor aos 115.294 eleitores, pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim! Através da sua assessoria, o deputado afirmou que vai lutar na Comissão de Ética do Partido contra a expulsão. Scherini é filiado ao PDT desde 1988. A decisão deve ocorrer no dia 30 de maio, em reunião do Diretório Nacional do Partido. Eu voto sim! Caso Jardel. A subcomissão processante da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia, que apura as denúncias contra o deputado do PSD, ouviu hoje à tarde mais cinco testemunhas a portas fechadas. Amanhã devem ocorrer mais três depoimentos. No total, são 13 testemunhas, além do próprio Jardel. Conforme o Ministério Público, o deputado e assessores integraram uma organização criminosa que teria desviado 212 mil reais. A investigação serviu de base para o pedido de cassação do parlamentar. A terça-feira será mais um dia de verão, em pleno outono, no leste gaúcho. Em Porto Alegre, apesar de alguma nebulosidade no céu, não chove, e as temperaturas chegam aos 34 graus. Em Novo Hamburgo, o sol aparece por mais tempo, e os termômetros oscilam entre 25 e 34 graus. A previsão é a mesma para Tramandaí, onde a máxima também é de 34. E ainda nesta edição, veja como as novas gerações aprendem a gostar dos livros e da leitura. E depois do intervalo, começa a distribuição de vacinas contra a gripe A no Estado. A gente já volta. O dia amanhece com sol na região sul do Estado, mas a chuva chega à tarde, com possibilidade de trovoadas. Em Bagé, temperaturas amenas, variando de 23 a 26 graus. Em Pelotas, os termômetros sobem mais, até os 30 graus. No litoral sul, também faz calor. A máxima chega aos 30 em Rio Grande. A Agência Nacional de Telecomunicações proíbe redução de velocidade, cobrança extra, ou corte na internet fixa, após o fim da franquia. A decisão cautelar foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E vale pelo menos até que as empresas possam fornecer aos clientes ferramentas que permitam o acompanhamento do uso do pacote de dados contratado. A multa para quem descumprir a regra é de 150 mil reais por dia. São Leopoldo, no Vale dos Sinos, ganha um reforço no atendimento de saúde. Foi inaugurada a unidade de pronto atendimento da Charlau. O prédio estava pronto desde fevereiro do ano passado, mas teve a data de abertura transferida cinco vezes. A reportagem é da TV Fevale. Em todo o Rio Grande do Sul, são 15 unidades de pronto atendimento como essa que foi inaugurada hoje em São Leopoldo. Mas não é apenas a população da Zona Norte do município que será beneficiada com o funcionamento da UPA 24 Horas. Contribui muito para nós, porque ter um mini hospital, que é uma UPA, que praticamente pode se chamar de um mini hospital, vem a facilitar muito para a população aqui da Zona Norte. Com a UPA aqui, eu espero, sinceramente, que eles dêem mais atenção à população, porque eles não estão lidando com sucatas, estão lidando com o ser humano, né? Para diminuir a procura pela emergência no Hospital Centenário, os leopoldenses podem agora ir direto para a UPA 24 Horas. Mas é importante ficar atento para as orientações indicadas antes de se deslocar para qualquer posto de saúde. Aqui é atendimento de urgência e emergência. A UPA foi feita para isso. Os postos vão continuar abertos, porque até educar a população, que isso aqui é só para urgência, não é para estar trocando receita, não é para uma consulta eletiva, isso aí leva um tempo. A UPA tem plenas condições de atender uma emergência, ou seja, um risco iminente de morte. Eles estabilizam, o médico estabiliza e toma a conduta necessária que ele achar que deve ser feita. Além das celas de atendimento, a UPA conta com 20 leitos para internação, um espaço preparado para atender várias necessidades da comunidade. E chegaram a Porto Alegre os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe A. A campanha de vacinação começa semana que vem aqui no Rio Grande do Sul. Este ano a imunização foi antecipada porque o vírus já circula no Estado. causou 10 mortes até a semana passada. Os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe começaram a ser distribuídos hoje pela manhã na Secretaria da Saúde de Porto Alegre. As 207 mil doses da vacina estão sendo distribuídas para todas as regionais de saúde. A quantidade é suficiente para imunizar 37% do público-alvo. A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, uma semana antes da campanha nacional. A partir de hoje nós estamos distribuindo para as oito gerências distritais aqui do município e o público que vai ser atendido por esta gerência, por essas unidades, vão ser os idosos que vivem em instituições de longa permanência, além dos pacientes acamados que já são cadastrados nas unidades de saúde. Os grupos definidos para vacinação no sistema público são aqueles considerados vulneráveis por apresentarem maior risco de desenvolver a doença, podendo levar à morte. Entre os grupos estão idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e mães com bebês de até 45 dias e pessoas portadoras de doenças crônicas. A vacina é contraindicada em poucos casos. Nos casos de doença febril aguda, a orientação é de que a vacinação seja adiada até que se descubra exatamente qual é a situação daquele indivíduo para que ele realmente possa estar apto a receber a vacina. A vacina contra a gripe vai estar disponível até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde. Pelo interior do estado, a movimentação para distribuir as vacinas também já começou, como mostra a reportagem da TV Univates, nossa parceira na região de Lajeado. Para alguns a vacina pode ser dolorida, para outros nem tanto, mas ela é necessária para prevenir a gripe. Em Lajeado são 19.123 pessoas nos grupos prioritários. A meta é vacinar pelo menos 80% das pessoas. A campanha começaria no dia 30, mas o governo antecipou a data para o dia 25. A gente tem previsto que se inicie dia 25 de abril. O que vai depender da gente iniciar o dia 25, iniciar antes ou um dia depois, a gente receber as vacinas do estado. Para iniciar, assim que a gente receber, a gente já está iniciando a campanha de vacinação. A expectativa é que a gente atinja no mínimo os 80% preconizado pelo Ministério. Teremos vacinas disponíveis em praticamente todas as unidades de saúde e algumas unidades com horário estendido também. Ano passado, os grupos que registraram os menores índices de vacinação foram gestantes e crianças. Os números não chegaram a 70%. A gente pede que todas as mães de crianças, porque a criança é dependente de um adulto para vir se vacinar. Então, todas as mães que têm crianças de seis meses a menores de cinco anos, que tragam os seus filhos, lembrem que muitas crianças necessitam fazer a segunda dose para estarem imunizadas, para não ter risco de acabar adoecendo com o H1N1, H3N2 ou o vírus da influência tipo B. Polícia Civil desarticula a quadrilha que roubava carros e vendia drogas na região metropolitana. Os criminosos usavam um drone e um helicóptero de brinquedo com câmeras para monitorar os pontos de tráfico e o policiamento. Três pessoas foram presas. A ação da polícia foi realizada entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda em São Leopoldo, Portão e Canoas. Os policiais encontraram 160 quilos de maconha em compartimentos secretos de cinco automóveis e uma moto. Os veículos tinham sinais de adulteração. O sol entre poucas nuvens e temperaturas em alta na região norte do estado. Em Caxias do Sul, a máxima prevista é de 28 graus. Os termômetros sobem ainda mais em Passo Fundo, batendo na casa dos 30 graus. E Juí também terá um dia de céu claro e calor, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E veja depois do intervalo. Dia do livro estimula a formação de novos leitores. A gente mostra logo mais. Longos períodos de sol e temperaturas altas em Santa Cruz do Sul, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Em Santa Maria, muitas nuvens, mas o sol aparece ao longo do dia e os termômetros chegam aos 30 graus. Sol entre nuvens também em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Campanha da IPTC orienta passageiros de Porto Alegre sob embarque e desembarque durante a noite. Uma lei de 2014 estipula que o ônibus deve parar em qualquer ponto do percurso quando solicitado pelo usuário. A regra não se aplica à região mais central da cidade e aos corredores de ônibus. A parada fora dos pontos vale das 10 da noite às 5 da manhã em dias úteis e das 9 da noite às 6 da manhã nos domingos e feriados. Previsão de pancadas de chuva forte à tarde em Uruguaiana. As temperaturas ficam bem mais amenas que no resto do estado. Máxima de 25 graus. Em São Borja, sol entre nuvens e não tem previsão de chuva. Faz calor de 30 graus. Já Alegrete deve registrar pancadas de chuva à tarde. Máxima de 26 graus. 18 de abril é o dia nacional do livro infantil. Para marcar a data, que faz referência ao nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros do século XX, muita gente participou das atividades promovidas aqui na capital para incentivar nos pequenos, e nos nem tão pequenos assim, o gosto pela leitura. As personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo entraram na sala de contação de histórias. A turma rapidamente captou a ideia e viajou no enredo de Monteiro Lobato. É assim que no mundo do faz-de-conta, a escola vai formando leitores. Flacha de ler. Eu adorei e eu gostei. Porque eles são divertidos. E as coisas assim. Eu aprendo, tipo, eu não sei se a dona Benta é a avó da Narizinho, daí o livro disse ela é a avó da Narizinho, e ela é. E elas estão curiosas para saber como é que se desenvolvem as histórias, né? Esses são personagens, nós fomos ver aqui na cultura, eles já fazem parte da cultura brasileira. As crianças já têm essa aproximação. É claro que quando ele vem num livro de histórias, isso é diferente. A escola também pode incentivar os estudantes a serem mediadores de leitura. Esse grupo teve a ideia de colocar porta-livros onde a espera pelo ônibus pode ficar menos entediante, mais lúdica. Incentivar as crianças a lerem, porque é nessa idade que a gente se interessa pela leitura e quem se interessa desde novo, fica mais fácil quando for adulto para ler. Eu acho importante porque quando a pessoa estiver parada, ela vai começar, tipo, ah, ele é só um livro, daí se torna um hábito. Em vários momentos, em vez de ficar 24 horas na frente de um computador ou de uma televisão. A Clarice pensou em levar uma leitura para o filho. É divertido, né? E ao mesmo tempo eles precisam ler, né? Sabendo ler, eles sabem escrever. É importante isso. Apostar na solidariedade para incentivar o hábito de ler também a estratégia dessa outra instituição, uma biblioteca pública, que trabalha com o PEG e LEVE de livros e revistas. O material não tem dono, é de todos. As bibliotecas têm feito um esforço para que o livro chegue nas pessoas. Nós percebemos uma demanda pela leitura e também percebemos que as pessoas se interessam pelos livros e acreditamos que deixar o livro disponível é uma maneira de conquistar os leitores. Então, se o livro estiver mais acessível, as pessoas vão criar o interesse pela leitura e, consequentemente, vão procurar a biblioteca também. É isso aí. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho